mais um vídeo aqui no canal tablet games, jogo bem legal aqui de corrida, uma visão lateral uma visão normal por trás ou por dentro do veículo lateral e ele faz umas acobracias e tal tem, deixa eu voltar aqui, esse é o primeiro que a gente começa e tem a opção aqui de mudar a cor você toca aqui do lado, vou assustar aqui, aqui do lado esse botão race, você vai tocando aqui nesse botão azul, esse botão verde esse botão azul que parece um perfume, não parece um spray, parece um perfume você vai tocando nele, vai mudando as cores, tem as cores bloqueadas, eu vou deixar ele assim, a gente começa com aquela vermelha aí a gente começa com essa assim, vermelha, vou deixar essa aqui da caveirinha tem esse caminhãozinho aqui, azul, depois escolho a cor dele, ele começa bloqueado já joguei um pouco com aquele outro lá que eu deixei lá de trás aqui embaixo de mim, esse preto aí com a caveira, já joguei com ele, aí desbloqueei esse azul esse laranja aqui tá bloqueado ainda, todos esses caminhão de construção, esse aqui de cimento, aquele outro lá de cimento esse aqui de carga, aquele azul, então vou começar aqui, ah, se quiser, deixa eu vir aqui, desliguei a música por aqui deixa eu ver o volume, se não tá muito alto aí, piorou assim o volume fica, eu acho que o volume tá baixo, quando eu vou ver no vídeo, não escuto nem minha voz então começa aqui com a corrida vou começar com essa daqui, que é essa pista que eu joguei todas é... dessa pista aqui não, desse cenário aqui, né, que tem três pistas nessa região, né, na verdade, né nessa região que tem três pistas aqui na neve, eu joguei passei todas, aí desbloqueei aquele outro caminhão desbloqueei essa pista aqui no deserto, né aí tem mais, ó até isso aqui também, acho que tá desbloqueado, eu acho vou começar aqui pela neve, né vocês não viram ainda, é só eu que joguei então vou mostrar pra vocês aqui o jogo dá uma travada doida nem que dói daqui, não sei se vocês estão ouvindo minha voz a câmera, a tela congelou tudo ó, o caminhãozinho tá lá, rodando aquele tamborzinho ali vamos ver se volta a minha imagem, né, não tá querendo voltar, não acho que a imagem da minha câmera travou aí aí, eu acho que a imagem da minha câmera travou não sei se tá gravando, gente tá dando umas travadas doidas na minha imagem vamos continuar aqui bem legal, pode ver ficar o tamborzinho com a cabelha rodando botão verde pra acelerar botão vermelho pra dar marcha ré não é stop ele dá marcha ré aí, ó eu ia capotar pra trás, né essas setas pra esquerda e pra direita quando o caminhão tá no ar você aperta elas o caminhão não tomba aí quase que eu tomo de frente passei essa primeira fase pro caminhão não tombar a gente usa aquelas setas o próximo aqui a próxima corrida não sei como é que tá desenvolvendo o vídeo mas pra mim a minha câmera travou no começo aqui na primeira corrida ela travou não sei se o áudio travou também segunda pista aqui na neve parece que não mas a gente tem que usar essas setas aqui tem uns momentos aí que a gente tem que usar que tá no começo é facinho aí tem um um looping ali bem legal opa se ele cair de costa já era game over ele explode na hora tem uns checkpoints não sei se vocês viram aí só foi pra lá explodiu logo depois o checkpoint aí eu apertei pra frente pra ele não tombar agora eu completei essa essa terceira é a mais difícil bem difícil eu demorei um pouquinho pra passar mas eu passo rápido um carinha aí falando assim fica meio ruim ele dá até um gritinho aí também se não cair na pista ele explode também na hora e os cair em pé não queria eu fui dar marcha ré mas não deu tempo tem que descer aqui na moral aí agora se eu posso acelerar agora eu peguei um pulso quase errei o botão que estranho não tava acontecendo isso outra vez agora tava assim que tem que errei 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 errado aqui hum o de costas já era nossa difícil aqui pegar Vou pegar os controles do manho aqui, mano. Ficou de frente, ele explodiu. Não, caramba. Tentei segurar, mas não entendi. Ih, caramba. Nossa, eu não queria essa. Vai pra frente. Checkpoint, ufa. Eu vou de novo dar aqui se morrer. Vai, vai, vai. Opa. Mais um checkpoint. Aí, passei. Tem isso, hein? Nest? Não sei se eu quero nest. Quero voltar. Aí, eles voltam. Agora, vamos ver se tem uma pintura com esse caminhão. Deixa, tá toda bloqueada. Ó, essa aqui tem umas pinturas mais da hora, mano. Esse aqui é mais bonito. Esse caminhão aqui, essa pintura é mais legal. Tá toda desbloqueada ainda. Eu não joguei com ele ainda. Agora eu corri com ele. Essa daqui no deserto agora com ele. Vamos ver se não dá nenhuma treta aqui. Que nem na primeira. Quase travou. Agora tá normal o jogo. Não deu aquele chuchu doido. Olha aí. Pra mim tá pra caramba a pista aqui no deserto. Sei lá como é que vai. Grande Canyon, não é? Acho que é isso aqui. Estados Unidos. Não. Não deu tempo. Me atrapalhei com os botão aqui. Aí, ó. Se eu não aperto ali pra trás. A sete você usa bem. Só no começo você acha que a sete é índio. Depois você vê que é vital. Sem ela, o caminhão topa toda hora. Ai, eu não acredito. Deve ter errado um DVD. Do outro lado. Aí. Vai pra frente. Aí. Bem legal o jogo. Gostei pra caramba. Legalzinho. Legou. Lembrou o jogo. Fez. Essa pista aqui. Me fez lembrar o jogo de corrida que tem. De caminhão. Mas aí. A visão por trás mesmo. em 3D. Bem louco. Que tem pra Dream Quest. Esqueci o nome. Muito legal. De corrida. Nossa. Tem uma pista que você passa e... Tem umas casas no caminho. Você destrói a casa inteira, mano. de madeira. De madeira. As casas dos Estados Unidos bonitas. De madeira e tal. O caminhão vai passas traçalha. De repente vem um furacão. Esqueci. Não vou lembrar agora. É um jogo pra Dream Quest. Muito bom. Vamos ver aqui. A próxima pista. Gostei mais desse caminhãozinho. Tem umas pinturas mais legais. Bonito. Caramba. Aqueles barrilzinho ali. Acho que... Explode. Checkpoint. Já era. Ó. Bem louco. Aê. Quase. Checkpoint. Mais um. Checkpoint. Mais um. Tô louco. Outro. Checkpoint. Não. Caramba. Olha. Olha. Que doido. Que é essa pista mano. Passei. Que pista doida mano. Tipo. Tem. Não sei se tem mais um final. Mas tem vários caminhos. Foi louca essa pista. Essa é a terceira já? É a última? Não lembro. Essa foi a segunda? Ou foi a terceira? É. Acho que é três pistas. Acho que é essa agora. Que é a terceira né? Olha. Ladeira. Tem uma imagem bonita. Pra caramba. Não. Caramba. Nossa. Não explodiu. Nossa. Que sorte. Checkpoint. Aê. Olha. Subi na pedra. Que. Que esbarril lá mano. Tô vendo. Que eles explodem mano. Certeza. Caramba. É. Mais doido hein. Bem mais legal que a neve. Eu gosto de frio e tal. Mas essa aqui. Tá mais bonita que a neve. Mais legal. Ó. Usa as pedras mesmo. Pra fazer esses looping. Ai meu filho. Aqui. Agora pode explodir. Tava zoando. Tava zoando. Pode explodir não. Louco hein. Essa pista aqui foi a melhor até agora. Doida pra caramba. Acho que agora concluí ela né. Deixa eu ver. Ah. Desbloqueei. Deixa eu ver esse aqui. Se ele. Dá uma pintura. Vai. Tá tudo bloqueado. Agora vamos correr. Vamos ver se tem mais pista. Vou correr com essa daqui. Com esse. Com esse. Com esse caminhãozinho aqui. Eu não sei qual é o nome desse caminhão. De cimento aí. Esse caminhão de cimento também. Com esse. Negoção rodando. Não. Não sei o nome. Não lembro. Acho que eu já ouvi. Não. Já ouvi o nome. Não tem o nome. Não lembro. Vamos correr. Las Vegas. Pista nova. Caminhão novo. Mas aquele. Segundo caminhão. É melhor. Gostei pra caramba dele. Pelo menos é o mais bonito. Não sei se é o melhor ainda. Vamos ver esse aqui. E caramba. Tinha que ter corrido mais. Eu comecei. Eu comecei a correr. Eu comecei a correr. Nossa. Que doido. Que doido. Opa. Que. e aí 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 e não apertei pra frente cara e aí não vou rodar com a minha e aí e aí e aí e aí e aí ah sabia que isso A primeira tá desse jeito, só quero ver as outras. Vai pra trás, mano. Caramba. Deixa eu tocar aqueles barrisinhos ali. Vai pra trás, ele não vai. De novo. Ó, deixa eu tocar isso aqui. Momento. Que? Tá. Tá. Vocês viram, gente. Tá sendo convocado. Vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Fui convocado pra tomar café. Acho que vocês ouviram aí. Então vou encerrando o vídeo por aqui. Bem legal mesmo esse jogo. Recomendo. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo no canal do Tablet Games.